O querida volta arrependido Eu não soube lhe compreender Sem motivo tentei lhe deixar Senti falta da nossa amizade A toda saudade me obrigou a voltar Quanto tempo vivemos unidos Hoje estamos batizendo assim Eu nos pare chorando e bebendo E você sofrendo por causa de mim Por bondade não queira vingança Que prometo de lhe querer bem Nos meus lábios outro amor não beija Não deixe que eu seja escravo de alguém Se me ama esqueça o desprezo Que outrora de mim recebeu Que o futuro não pretende ver Nem eu sem você e nem você sem eu Eu lembrando o seu riso e seus olhos E os seus lábios com cheiro de flor A saudade pediu que eu voltasse Pra beijar na face do meu ex-amor Tais perguntas de amor Eu prefiro que lhe faço Se a resposta desse não vier Eu prefiro me acabar sozinho E não quero carinho de outra mulher Sei que fui de tudo culpado Sei que fui de tudo culpado Sei que mereço o seu perdão me dê Que a saudade me fez ser cativo Por esse motivo voltei pra você Que a saudade me fez ser cativo Por esse motivo voltei pra você Que a saudade me fez Se você quiser olhar seu amigo